Olá a todos, tudo bem? Sou o professor Kim Diz, sou o professor que orienta os extensionistas do curso A Real Condição do Estrangeiro no Brasil, Migrantes e Refugiados, que na verdade é a continuação de um projeto de tema muito parecido, coordenado pelo professor Paulo Watanabe, no semestre anterior. Ele e seus alunos desenvolveram uma cartilha maravilhosa, em três idiomas diferentes, trabalhando vários tópicos que tocam as situações e direitos sociais que os migrantes e refugiados passam ao chegar no nosso país, como legalizar a sua situação, como ter acesso a direitos básicos, como por exemplo acesso à educação, exercer livremente o trabalho, moradia, enfim, acesso a direitos que, pelo menos para nós nacionais aqui do Brasil, são cotidianos, né? E meio que a gente já vem inserido nesse contexto. Agora, o refugiado ou migrante, pessoas em situação de vulnerabilidade, né? Vem para um outro país, muitas vezes com capital escasso, não falando o idioma, longe de família, amigos, qualquer grupo de suporte. para essa pessoa ser ainda mais marginalizada é um tanto quanto, não vou dizer fácil, mas é um tanto quanto factível e o Brasil tem a tendência bonita, né? E louvável de abraçar as pessoas que estão nessa situação. A gente não pode esquecer que o nosso país, ele foi composto originalmente por muitos migrantes, né? O Brasil passou por uma série de decretos de naturalização forçada em suas constituições, ou seja, a própria ideia de povo brasileiro, né? Ele passou por essas ideias de compor um ideal de nacional e que realmente passa pelos migrantes, né? Então, é o contexto todo em que a gente se insere atualmente. O foco do nosso projeto esse semestre é, além de revisar, enfim, acertar a cartilha feita pelo professor Watanabe e seus extensionistas no semestre passado, é de pulverizar, né? A informação. Em contexto de pandemia, fica difícil ter uma cartilha longa, né? Praticamente 80 páginas e ter acesso direto a ela, né? Imprimir e deixar fisicamente em certos lugares, embora seja um grande, é, escopo, é um tanto quanto difícil. Então, o que nós estamos fazendo é transformar a cartilha em pílulas, em seus diversos tópicos e deixar a informação numa conta do Instagram e num blog, né? Pra que as pessoas interessadas possam ter acesso. Claro que é sempre questionável a ideia de, poxa, será que essa pessoa vai ter acesso ao idioma português? Talvez sim, talvez não, mas estamos trabalhando com plurais idiomas, além do português, o inglês e o espanhol. E os extensionistas estão se esforçando muito pra tentar colocar as coisas em francês também. O nosso projeto ainda não chegou ao fim, ele só vai chegar ao fim, né? No término desse mês de junho, então ainda tem muita água pra rolar, né? As pílulas estão ficando prontas, o design do Instagram também tá pronto. A única coisa que a gente já começou foi o blog. Eu quero compartilhar com vocês alguns dos resultados parciais, né? Alguns exemplos do que a gente tá compondo e que muito em breve já vai entrar de cabeça nas redes sociais. Importante dizer que tanto o direct do Instagram como os comentários no blog vão servir de livre canal pra que as pessoas possam tirar dúvidas e que os extensionistas possam, né? De alguma forma perceber as demandas e, dando continuidade ao trabalho, manter as informações fluindo. Também quero destacar que o grupo de extensionistas é bastante heterogêneo. Então, nós temos pessoas do direito, pessoas da administração, pessoas da arquitetura, pessoas da psicologia, é, entre outros cursos. Então, tem sido uma experiência maravilhosa e enriquecedora. Não só pra mim, porque é difícil falar pelos alunos extensionistas, mas pelo feedback que eles me dão também. E eu gostaria de deixar o meu agradecimento a todos eles que se dedicam tanto e dizer que esse vídeo apenas é gravado só com a minha presença, porque eu estou em licença paternidade, né? E não tive a chance de encontrá-los, certo? Então, vamos tomar uma palinha, assim, ter uma ideia do que a gente tá, com quem a gente tá trabalhando. Então, muito bem, esse aqui, pra começar, é o nosso blog, a real condição do estrangeiro no Brasil, ponto blogspot.com, vocês veem aqui, né? É um trabalho de extensão, com o objetivo de informar e apresentar os fatos sobre as condições dos estrangeiros no Brasil. Quando a gente diz fatos, é porque também a gente não quer tornar tudo muito jurídico, né? Ai, são os direitos, a questão do ambiente jurídico, né? A gente tem flexibilizado certas palavras pra facilitar o acesso à informação. Então, aqui a gente tem um post de exemplo, né? Um post de teste. Quais os meios e canais que facilita a inserção do imigrante refugiado no mercado de trabalho, né? E aqui, por exemplo, a gente coloca o CUR e o PAR, o Programa de Apoio para a Recolocação dos Refugiados. E, aproveitando esse gancho, falar um pouquinho do que a gente viu sobre, né? Trabalho, tá? Então, vamos ver, é este aqui. Então, quando a gente fala de trabalho, a gente separou alguns pontos. Por exemplo, mas são os alunos que trabalharam diretamente com isso. Mas, aqui tem uma pílula sobre o tratamento do trabalho e o acesso às informações, tá aqui num QR code a quem quiser disponível, quiser acessar. Ou seja, mesmo estando fora do Brasil, tendo acesso até essa tecnologia, então, pela leitura, pelo link e pelo QR code, né? Tentando dar maior acessibilidade a essas informações. As condições típicas de trabalho, né? Quando eu falo de tipo, é uma questão jurídica, né? Os nomezinhos das categorias de trabalho, né? Direitos básicos, orientações procedimentais para se ocupar um trabalho. É importante dizer que a cartilha é muito pormenorizada, né? Que a gente tem um trabalho de colocar tudo isso em pílulas, uma informação mais direta. Porque a gente não pode esquecer como as redes sociais acabam sendo muito mais utilizadas, isso é tudo sobre vícios, né? Ao invés de leitura em papel, tá? E também para acessar no exterior, é muito mais fácil usar a rede internet, né? Que é uma rede global, ao invés de ter um impresso em si mesmo. Claro que disponibilizar a cartilha online também é um plano, né? Pós-revisão. Mas quanto mais direta for na informação, maiores são as chances dela chegar a quem precisa dela. Tudo isso, de novo, na mesma condição, com link, QR code, maravilhoso, né? Orientações procedimentais, plataformas de emprego para refugiados, de novo, o par que eu falei para vocês. requisitos para o trabalho autônomo, né? Nem sempre a carteira de trabalho vem a tempo, mas a urgência em sobreviver, é, esta sim vem, né? Como não falta. Então, aqui fica algum exemplo. Tudo isso depois vai ser transformado e disponibilizado, tanto no blog, quanto na conta do Instagram. E aqui, para um outro exemplo, é falar de educação. Então, olha só como a pílula, ela fica super enxuta, né? Aqui, enfim, a gente está falando de um outro cenário. Então, trazendo sempre fatos, informações diretas, tentando deixar o juridiquês longe. Se a criança ou adolescente é estrangeiro, como você, em que nível matricular a criança? O que é reclassificação? em que escola eu devo matricular, né? Porque quando ele procurar o sistema municipal, muito provavelmente, ele vai encontrar essas siglas, EMEI, escola de ensino fundamental, os momentos de matrícula, documentação, né? Que a falta de documentos não pode impedir a matrícula. Então, tudo isso a gente está, enfim, conduzindo, suprimindo o máximo possível. E o trabalho de tornar tudo tão sintético é muito complicado, né? Porque a gente sempre fica com aquela sensação, poxa, eu estou deixando algo de fora, tá? Que a validação de diploma, inclusive, para facilitar o acesso a trabalhos que dependem de algum tipo de qualificação prévia prevista em lei, né? Vagas para imigrantes refugiados, aqui tem um exemplo do Pronatec, o programa começou em 2011, o PEC-G, enfim. Então, isso aqui é uma palhinha do que a gente vem desenvolvendo. Eu sei que são resultados parciais, mas é um trabalho que me traz, como professor de direito internacional, muito gosto de como brasileiro e também filho de imigrantes, é especialmente gratificante. Eu agradeço a atenção de todos e eu espero que vocês acompanhem o nosso trabalho para poder ver, né? Ao longo desse mês de junho, né? Quão bonito está ficando. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.